No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Closco aqui no estúdio, o doutor Edson Belo. Ele, nós temos três chapas concorrendo ao B de Guarulhos, ele encabeça a chapa 2. E aí, doutor Belo, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, internautas, ouvintes, telespectadores. Bom dia, Tiago. Está meio esbaforido, veio correndo? Rapaz, tivemos um evento ontem muito grande, um evento forte ontem e invadiu a madrugada. Ah, dormiu pouco. Bom, a eleição será quando, doutor Belo? Dia 29, 29 agora, na próxima quinta-feira, às 9h às 17h, no prédio U da Universidade de Guarulhos. Prédio U da Universidade de Guarulhos, ali na subida da rua... Doutor Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, ok. Como é que vocês estão observando a disputa? Pedro, há um clamor de mudança na advocacia. Os colegas estão extremamente satisfeitos com a atual gestão e estão optando por dedicar seu voto à chapa 2. É a chapa que tem buscado conversar e dialogar com todos os advogados de Guarulhos. Visitamos mais de 300 escritórios nesses 45 dias de campanha em todas as regiões da cidade. Aliás, Pedro, uma das nossas colegas da chapa, a doutora Silvia Regina, ela tem um escritório na região do Itabuão. E os bairros daqui de Guarulhos já tem escritórios grandes, por conta de que ficou caro advogar aqui no centro por conta dos alugueles, dos valores dos aluguéis. Mas a região de Guarulhos é rica, muito rica em termos de qualidade da advocacia e nós visitamos esses colegas, valorosos colegas que trabalham com toda a dignidade. No entanto, são esquecidos pela OAB, pela gestão da OAB, que não buscou integrar esses colegas. Mas a chapa 2 eleita vai integrar esses colegas à OAB e eles vão participar e trabalhar nas comissões. Estou aqui também acompanhado, não posso esquecer da minha candidata secretária-geral, a doutora professora Francine Delfino, que está aqui nos acompanhando. A nossa chapa é composta também pelo doutor Rogério Ardel, que é o candidato a tesourdeiro. A doutora Selma Grossi, professora Selma Grossi, que é a candidata vice e, como disse, a doutora Silva Regina, que é candidata secretária adjunta. Tiago. Doutor, eu falei com uma outra candidata que esteve aqui, que o nível da campanha, tirando pela parte política, era uma campanha muito agressiva. Ela até não entendeu tão bem a pergunta que eu fiz. Como o senhor encara, porque ontem vazaram um vídeo de uma pessoa, membro da OAB, que está envolvida na disputa e é um vídeo pessoal. Estão invadindo a pessoalidade das pessoas por uma questão de disputa política. Como o senhor encara isso? Uma briga de vizinhos. Exatamente. Olha, eu ia deixar bem claro que a chapa 2 sempre teve e tem propostas para a advocacia e para a OAB. Logo, essas questões íntimas em que pese ser de uma candidata à seccional, na chapa da seccional, não está na linha de debate. Nós estamos para debater e discutir questões ligadas à advocacia, de interesse da advocacia. Eu não tenho conhecimento desta situação. Também não poderia, como advogado, me manifestar a respeito disso. Mas fico muito triste com tudo isso que tem acontecido, porque, Pedro, você me conhece, já estive aqui em outra oportunidade. E o Edson Belo e a chapa 2, nós nos constituímos pelo conhecimento, pelas questões da OAB, pelo trabalho na OAB e não pela intimidade ou violação de intimidade de ninguém. Nós respeitamos todos os colegas das duas chapas e já deixei isso claro nas redes sociais. Quero discutir propostas. Vamos discutir propostas. E a intimidade de nenhum advogado ou de nenhum cidadão deve ser vazada. Aliás, Pedro, tem uma coisa que me deixa muito triste nesta eleição, já que o Tiago tocou. Me perguntam pelas redes sociais. Belo, o que é que o secretário de Justiça está fazendo nas redes sociais, apoiando uma chapa, a chapa da associação, da situação que é a Chapão? Eu disse, olha, eu não sei, eu também estou bastante preocupado com isso, será que o prefeito tem um candidato ao AB de Guarulhos? Eu fico muito preocupado com isso, porque os contribuintes pagam, os secretários, é para trabalharem. E não é para fazer campanha em redes sociais e mais, dizendo que vai contar isso ou aquilo de determinadas pessoas. Eu nunca vi uma situação ridícula dessa. O doutor Trevisan diz isso? Não, doutor, aí Trevisan está nas redes sociais. Dizendo que vai falar isso e aquilo? Na realidade, ele coloca algumas entrelinhas, parece que tem alguma coisa contra alguém, outra e tal. Olha, eu quero deixar bem claro o seguinte, a ordem é uma instituição que deve ser preservada, é uma instituição isenta. Eu não sei até onde isso vai chegar, essa grana de se manter, esta relação prefeitura-gestão da OAB. Eu digo para os colegas, valorosos colegas de Guarulhos, advogados e advogadas. Eleita a chapa 2, iremos quebrar esta relação perigosa que tem afastado os advogados da advocacia e da OAB. A prefeitura vai continuar fazendo o papel dela e a OAB vai cobrar. A OAB vai trabalhar em prol da advocacia e da cidadania. Me preocupa muito esse assinte, essa coisa que não combina com a democracia, uma instituição pública, um ente público, se envolvendo por meio de agente público, no caso secretário de justiça, na campanha eleitoral da ordem. Isso não pega bem, né Pedro? O senhor acusa então a chapa 1 de ser chapa branca, é isso? Não, quem está dizendo isso claramente nas redes sociais, inclusive promovendo o material de campanha da chapa 1 nas redes sociais, é o secretário de justiça. Aí há que se perguntar, como me perguntaram, né? Eu estou aqui trazendo o que os colegas, os colegas com quem a gente tem feito campanha, com quem a gente tem visitado todos os dias, tem visto isso. E me perguntam o que é que um secretário de justiça está fazendo, apoiando uma determinada chapa. Aí eu digo, bom, eu não sei, mas eu certamente fico muito preocupado com esse assinte. Então Pedro, assim, esta campanha está para além daquilo que a gente quer. Está para além, infelizmente, porque eu nunca vi, nesses 17 anos aqui em Guarulhos, de você que cobre também as eleições de Guarulhos, acredito que nunca viu uma participação ativa de um agente público do município apoiando determinada chapa. E o material está aí na internet para que todos possam ver. Aí eu me lembro que o doutor Fábio Souza era muito acusado de ser ligado ao então governo do PT, né? Parece que a cada triênio, né doutor? Cada triênio. Cada triênio alguém é acusado de ter um envolvimento com a prefeitura. Fala, Tiago. Esse final de semana também, gravaram um vídeo da direita Guarulhos dedicando apoio à chapa 2. Esse pessoal da direita é advogado? Então, parece que um é advogado. Pelo menos um. Um é advogado. Esse vídeo foi voluntário deles? O que aconteceu? O senhor está sabendo desse vídeo? Não, Tiago, eu desconheço esse vídeo e quero reafirmar aqui o compromisso da chapa 2 com a atuação independente, dialoga, conversa, participa, promove com todas as instituições desta cidade. Nós vamos integrar, nós vamos congregar. Tanto, Pedro, que uma das nossas atuações, se eleito para a gestão 2019-2021, vai ser integrar toda a advocacia e a cidadania. Nós vamos criar coordenadorias regionais, já que Guarulhos tem vários polos de advocacia. Vamos criar estas coordenadorias para atuar juntamente com a cidadania local. Pedro, às vezes um colega falece lá na Ponte Alta. Ninguém fica sabendo. E naquela região tem bastante colegas, porque eles ali não podem conversar entre si, ter um referencial que possa ter linha direta, já que a subseção é do tamanho de uma seccional. Nós temos 5.860 advogados e aqui temos o número maior de pelo menos duas seccionais, a Acre e a Amapá, por exemplo. Tratamos Guarulhos, devemos tratar Guarulhos como se fosse uma seccional. Não uma cidade grande, mas uma cidade gigante do tamanho dela. Infelizmente, a OAB voltou no tempo e não está correspondendo com aquilo que Guarulhos merece. Então, todos que derem apoio, são advogados e advogadas, vão votar na Chapa 2. Peço voto para a Chapa 2. Votem, porque nós vamos trabalhar de verdade, respeitando a dignidade, cobrando das entidades públicas, das instituições jurídicas, enfim. A Chapa 2 é a chapa da advocacia, da família da advocacia. E ontem, Pedro, nós tivemos mais de 400 colegas aqui no Recreativo de Guarulhos, prestigiando o evento de encerramento de campanha da Chapa 2. Isso é a correspondência que nós temos recebido pelo trabalho que fizemos nesses 17 anos. Fiquei muito feliz, cheguei em casa, chorei de alegria, porque poucas vezes eu vi aqui nesta cidade um desejo da advocacia, de mudança, de tirar, sobretudo, a gestão da OAB de dentro da Prefeitura, que hoje é aquela confusão, como um colega escreveu no Facebook. É uma confusão, você não sabe onde é a Prefeitura, não sabe onde é a OAB. Bom, é perceptível que o senhor é crítico à Chapa 1. O que o senhor tem a dizer em relação à Chapa 3, doutora Eliana Galvão? Olha, a doutora Eliana Galvão é nossa colega, tem um respeito muito grande por ela, pelos componentes da Chapa, e também pelos colegas da Chapa 1. Então, nada contra ninguém. O trabalho da Chapa 2 é defender e discutir propostas. Todos os advogados que estão aí estão, acredito que tenham capacidade, mas as melhores propostas e o histórico de trabalho é da Chapa 2, Pedro. É a Chapa 2 que vai poder fazer com que o futuro da advocacia realmente venha a ser concretizado. Agora, doutor Edson Belo, além de uma briga entre vizinhos aí que vazou, também vazou uma informação aí que tem aqui, há um advogado que já foi condenado por estelionato no passado. Qual a sua posição diante disso? Pedro, a atual gestão, eu quero deixar bem claro e frisar, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas ideias, não são contra pessoas, são contra atos e manifestações da atual gestão da OAB, que você sabe muito bem que nós temos combatido durante esses três anos da gestão. É contra atos e manifestações. Pedro, a gestão atual fez a OAB voltar no tempo. A OAB não andou para trás, não andou para frente. E isso significa dizer que eles brigaram entre si. Aliás, um diretor da OAB fez um vídeo, uma manifestação, dentro de um evento de entrega de identidade de advogados, e por ali dá para você tirar na realidade o quanto um diretor da OAB tem ceseado a sua prerrogativa institucional pelo presidente. Ele que disse isso, ele que produziu aquilo. E eles ganharam uma eleição, eles são diretores, eles não se entendem. E a vergonha que tem batido, que tem sido promovida pela gestão atual, é manifesta. Isto aí é apenas um ato. E este outro ato que você está me passando, de que já existe alguém ligado a comissões condenadas por esterionato, é gravíssimo. Essas situações, Pedro, não vão acontecer na nossa gestão. Sabe por quê? Porque ninguém na nossa gestão está buscando cargo público. Ninguém tem interesse em abandonar a ordem, ser eleito para buscar cargo público, como aconteceu com a Chapa 1, logo quando o atual prefeito assumiu. A nossa Chapa tem interesse exclusivo de trabalhar para a advocacia e para a cidadania. Tiago? Para concluir, recebi aqui uma pergunta. O que o doutor acha sobre advogado condenado por homicídio continuar inscrito na OAB? Homicídio? Homicídio. Ah, em relação ao caso Nakashima, não é isso? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Toda a ordem tem a prerrogativa institucional de fazer o exame da ordem, escrever os aprovados no exame da ordem, e também de excluir os advogados que se tornam inodôneos para a função. Logo, isso tem que passar por um processo ético, e o Tribunal de Ética, que fica aqui os nossos cumprimentos, tem que se manifestar a respeito disso, dando toda a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Porque se isso realmente ficar comprovado, eu não tenho dúvida e acredito no Tribunal de Ética da OAB que vai realmente excluir, se for o caso, esse colega. Ok. Obrigado, doutor Edson Belo. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Pedro, eu quero agradecer a você, a toda a sua equipe, que tem dado oportunidade a todas as chapas de aqui falar, se manifestar e participar e falar das suas propostas. Isso significa que a imprensa de Guarulhos é uma imprensa que é independente, ao contrário de determinado secretário, que fica de madrugada, de dia, nas redes sociais. Então, você demonstra a isenção com isso. Obrigado. Os membros da Chapa 2 agradecem e eu convoco todos os advogados e advogadas, dia 29 do 11, das 9 às 17 horas, no prédio U da ONG, venham votar na Chapa 2 e dizer que a advocacia de Guarulhos é a advocacia da família, que a advocacia de Guarulhos é a advocacia que quer crescer, e que a advocacia de Guarulhos e a UAB quer ser parceiros de entidades públicas e entidades privadas, e não escravas e submissas. Venham votar na Chapa 2. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado. E como o doutor Ayrton Trezão foi citado, se ele quiser a direita de resposta, terá direito. Ok? Dois minutos, produção. Obrigado. Obrigado.